A Igreja Nossa Senhora da Saúde está preparando o Corpus Christi de forma diferente. Pelo segundo ano consecutivo, ao invés dos tradicionais tapetes, será feita uma campanha de arrecadação de agasalhos. É sobre isso que eu converso agora com o paroco da igreja, o Padre Vanderlei. Padre, por que essa decisão de fazer novamente essa campanha do agasalhos ao invés dos tapetes? Então, nós estamos nesse período de pandemia, a circunstância de não ter tantas aglomerações, não poder fazer procissões, não é? Então, ano passado também já tivemos, como você falou, e esse ano podemos celebrar as missas. Então, o gesto concreto da gente fazer a missa, a Santa Missa, com a benção do Santíssimo, o gesto concreto é oferecer agasalhos, cobertores, mesmo usados em bom estado, em boa condição, não é? É um gesto concreto para ajudar as pessoas mais vulneráveis, sejam os moradores de rua ou famílias mais necessitadas. No dia de Corpus Christi, alguns desses agasalhos também ficarão nos corredores da igreja? Toda doação ficará dentro da igreja, ou na entrada, nos corredores, nos bancos que não podem sentar. A gente fará ornamentação assim, não é? E logo que termine Corpus Christi, dia 3, teremos duas missas, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Duas missas justamente por causa do distanciamento e da restrição de pessoas, não é? E logo que se encerra dia 3, já no dia 4, já vamos começar a distribuição o mais rápido possível desses agasalhos. Para onde serão feitas essas doações? Então, nós temos a parceria de dois grupos que nos ajudam aqui na paróquia com as marmitas, também para as pessoas mais vulneráveis. O grupo marmita com terço e o grupo que faz, confecciona as marmitas, marmitas solidárias. E também juntamente com os vicentinos que nos apoiam também nesse trabalho. O que pode ser doado, padre? Então, muita gente já trouxe cobertores usados, roupas de frio, né? Alguns trouxeram meias, né? Então, tudo aquilo que pudesse servir para aquecer a mais as pessoas por causa do frio, vai ajudar. E as doações podem ser feitas aqui na igreja, tanto durante as missas como fora delas? Isso, muitas pessoas trouxeram quando vêm para a missa. Aqui temos a missa, lembrando que é aqui na matriz Nossa Senhora da Saúde que acontecerá o Corpus Christi. Então, muitas pessoas trazem durante a missa, no sábado ou no domingo, ou durante a semana, das 8 às 11 da manhã, ou da 1 até 5 da tarde na Secretaria Paroquial. Perfeito, padre. Obrigada pelas informações. Portanto, se você deseja fazer a sua doação de agasalho, roupa de frio ou cobertores, basta trazer na igreja Nossa Senhora da Saúde, que fica na Avenida 4A, com a Rua 3B, no Cidade Nova, de Rio Claro, Graziele Geronde.